Cabeça pra cima É muito bom estar com vocês aqui, mais um programa Cabeça pra Cima. Saudades dos meus telespectadores, não é verdade? Mas é sempre bom estar aqui e agradecendo também a todo mundo que participa, que envia tema, aos nossos semeadores, aquelas pessoas que contribuem, você que já foi e está parado, está na hora de voltar, está tudo aí na tela. É só você entrar no nosso site, pode se tornar um semeador no site, pode fazer isso deixando uma gravação no nosso call center, depois a gente retorna com você, enfim, muitas formas. E também as nossas redes sociais servem como forma de você se comunicar com a gente, mandando sua mensagem, mandando seu recadinho e fazendo seu pedido de tema. Hoje nós vamos debater um tema saúde, transtornos de personalidade. Olhando o tema, realmente, eu achei muito interessante, vocês vão gostar muito do debate, porque a gente vai perceber que muitos daqueles sintomas que são vistos como transtornos são, na verdade, traços da nossa personalidade. O problema é quando a coisa desanda, que começa a causar realmente dificuldade no relacionamento dessas pessoas com a família, com os amigos, com a sociedade de modo geral e, geralmente, infelizmente, trazendo não apenas sofrimento para a pessoa, mas, às vezes, até mais sofrimento para as pessoas que cercam. Cada um de nós não vai acusar ninguém, vai simplesmente ouvir e ver se, de repente, está precisando de ajuda nessa área. Combinado? Então a gente vai ao informativo e volta com o debate. O transtorno de personalidade ocorre quando traços emocionais e de comportamento são muito inflexíveis, ou seja, prejudicam a adaptação do indivíduo às situações que enfrenta, causando a ire próprio ou às pessoas próximas sofrimento e incomodação. Essa psicopatologia afeta um grande número de pessoas e, por isso, os especialistas dizem que uma em cada três pessoas já sofreu, sofre ou vai sofrer algum tipo de transtorno mental durante a vida. As causas destes transtornos geralmente são múltiplas, mas relacionadas com as vivências infantis e as da adolescência do indivíduo. O tratamento é bastante difícil e igualmente demorado, dependendo do esforço do paciente para que o resultado seja efetivo. O tema é tão bom que, durante a informativa, eu já comecei a fazer perguntas para os convidados, vocês já devem estar cheios de perguntas também, né? É muito bom receber aqui hoje para debatermos Ana Paula Pelliccioni, que é pedagoga, psicóloga e psicopedagoga também. Ana Paula, bem-vinda. Muito bom ter ela aqui com a gente. Obrigada, Rebella. Um tema... Prazer estar aqui. É, é. E acho que até dentro da sua área, você vai, inclusive, poder falar um pouco sobre a infância, né? Que já é uma, potencialmente, de repente, um dos criatórios, se eu posso usar essa palavra. Você vê muito, né? Na escola, né? Isso, pronto. De problemas. Muito bom ter aqui também Bruno Pasquale, que é médico-psiquiatra. Doutor Bruno, aqui eu já estava perguntando um texto, doutor. É, mais ou menos, mas com os dias de hoje, né? Tanta, porque a questão da saúde mental, realmente, e a gente vê, não sei se é mais informação, ou efetivamente é um aumento de casos. Mas ele vai explicar isso melhor. Por enquanto, bem-vindo. Muito obrigado, Rebeca. Obrigado aos colegas aqui que estão. Pessoas muito bem preparadas. E você também, telespectador, esperamos tirar as dúvidas de vocês. Beleza. Para completar o nosso trio, temos Thalita Quintanilha, que é psicóloga. Todos, até agora, doutor, depois eu vou pedir licença para chamar pelo primeiro nome. Claro. Thalita, bem-vinda. Muito bom estar aqui. Rebeca, eu que agradeço. Tá certo. Bem, a gente viu ali o informativo já colocando para a gente uma explicação bem básica, realmente. O que vocês considerariam? A gente vai falar também sobre os tipos, mas ele colocou algumas questões, mas o que para vocês, dentro das áreas diferentes, inclusive, que vocês trabalham, e como é que se evidencia, o que é que demonstra que efetivamente há em curso uma patologia, um desequilíbrio efetivamente. Porque a gente sabe que pessoas podem se bater a vida toda, um pode ser mais narcisista, outro pode ter aquela mania de perseguição, outro pode ter questões assim, né? Mas vamos entender primeiro a base de tudo, que é a personalidade. Então, o que é exatamente a personalidade e como é que se evidencia que há algum transtorno? Claro que esse é tema já, acho que é porque é o segundo bloco. Então, vamos começar falando um pouquinho, que assusta já a população, a palavra transtorno. Transtorno, na verdade, é o conjunto de sinais e sintomas que englobam diversas patologias. E uma delas é o transtorno de personalidade. Só para vocês terem uma ideia, o transtorno de personalidade são pelo menos nove tipos de transtorno. Dentre eles, nós temos o antigo psicopata, que já não é mais chamado assim, que é o dissocial ou antissocial. Nós temos o narcisismo, nós temos o emocionalmente instável, chamado borderline. Nós temos o esquizotípico, entre outros. E histriônico também nós temos. Assim, são infinidades. Quando a gente vai caracterizar uma pessoa com transtorno? A partir do momento em que acontece, justamente, vamos colocar assim, prejuízo para si e para o próximo. Todos nós temos personalidades diferentes. Não somos iguais. Mas o que acontece principalmente com um tipo de transtorno? Começa a apresentar uma certa intolerância em relação à frustração, em relação às ideias. A pessoa começa a se comportar, muitas das vezes, de forma agressiva ou de forma muito passiva. Isso também pode acontecer. E isso pode também trazer alguns outros tipos de transtorno, como o antissocial, que é muito conhecido. O pessoal acredita que seja somente os serial killers que podem ser o transtorno de personalidade dissocial. Mas não é bem assim. Não, a gente sabe que não. A gente sabe que apenas 1% que tem o transtorno de personalidade dissocial ou antissocial é que são considerados como serial killers. E que provavelmente tem outros elementos lá, que não apenas esse, que fazem a coisa cair para esse lado. Exatamente. Quando a gente fala de personalidade, é algo que se forma durante a vida ou é algo que já vem com a gente, já é parte do nosso make-up, do nosso DNA, como a gente costuma dizer? O temperamento, a gente pode dizer que já vem com a gente. O temperamento é herdado. A personalidade, ela é construída. É construída. Né? Num ambiente que você está inserido, né? Nas relações que você estabelece com o outro. Mas o temperamento, a gente diz que... Acho que a personalidade é essa mistura, né? Na verdade. Do temperamento com o meio que você é inserido, né? A gente brinca dizendo que é o jeitão da pessoa ser. Isso. Né? Então, tipo, é o jeitão da pessoa ser. Cada pessoa é de um jeito, tem uma característica. Inclusive, quando a coisa não é muito boa, olha, esse é o meu jeitão, tá? A gente já diz assim. Inclusive, se a gente lê os manuais, a gente se encaixa em vários e sai dali horrorizado. Os critérios, né? Acho que eu sou um pouco isso, eu sou um pouco exão. Você sai de lá um pouco de tudo, né? Mas nós temos... Você sai de lá um pouco esquizóide, Bruna. Mas aí a gente vai lá no Dr. Bruno e ele vê se a gente é mesmo, né? Isso, Dr. Bruno. Só com a personalidade meio abalada. Sim, então. Mas eu acho que a gente traz... Acredito que a gente traz traços de personalidade de vários transtornos, por exemplo, conosco o tempo todo. Inclusive, são bons, né? A gente estava comentando isso nos bastidores, que são positivos. Tem traços da personalidade, por exemplo, narcisista, que é importante pra gente, pra nossa autoestima e tudo mais. Que você goste de se ir, que você goste de se olhar. Isso. A agressividade, né? Às vezes pode impulsionar a gente a tomar uma decisão. Ela é um instinto de defesa. Você precisa de alguma ansiedade na sua vida, até pra você agir. Sim. Agora, isso me fez lembrar um filme, uma animação que é bacana dessa, é... Divertidamente. Divertidamente. Divertidamente fala das emoções, das pequenas, das emoções que nós temos, que nós nascemos com elas. E que se a gente for categorizar, a gente coloca como bom ou ruim. E no final das contas, todas elas têm seu papel importante na nossa vida, né? Entendi. E é interessante, porque eles lidam com o filme, vi com a minha neta, de uma forma lúdica. Mas, assim, geralmente, eles botam de cara coisas que a gente meio que esconde. Entendeu? Já notou como são coisas que a gente... Não, é um filme meio pra adulto, né? É, é. Pra adulto... Porque você, a gente, ninguém quer admitir, digamos, mas ali, é porque, eu vejo assim, é criança, mas ainda, nessa hora que a gente vê que é criança, por exemplo, outro dia, porque eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se eu me faço entender. Até pro telespectador, que eu acho que vocês entenderam. Eu tava com a minha neta no carro, e ela, é o aniversário dela, e ela ganhou vários presentinhos. Eu falei, meu amor, já está na hora de nós pegarmos e ir lá nos seus brinquedos e separarmos os brinquedos que já não são mais, porque tem coisas que já não são mais da... Ela só fez quatro anos, então tem coisas que já não são da faixa etária dela mais. Então, aqueles brinquedos que são muito de bebê, nós vamos tirar. Aqueles brinquedos que já estão meio quebradinhos, já meio... E você ganhou nove, até aqueles que estão bonzinhos ainda, que a gente pode doar. Daí, a gente vai fazer várias caixas e colocar a caixa da doação, a caixa de jogar fora e a caixa organizar umas caixinhas com aqueles que você vai ficar. E ela no carro, tá bom, vovó. Daqui a pouquinho, ela falou assim, vovó, mas nós não vamos ter a caixa da doação. Falei, é, Ruth, por quê? Falei, assim, porque eu não gosto de doar os meus brinquedos. Olha... Ela falou assim, mas aquilo mexeu comigo, sabe por quê? A franqueza dela. Eu amei ela menos por ela ser tão franca comigo? Não. Mas por que a gente não se expõe? A gente quer enganar, a gente... Então, divididamente, ele lida um pouco com isso da pessoa, daquilo... Daí, o que é, doutor, que a gente quer dar a boa impressão? Como é que é isso? Então, existe uma coisa chamada aceitação pela sociedade, que é fruto de várias experiências que nós recebemos ao longo de nossa vida, né? Desde a infância até a fase adulta e até os dias atuais, né? Então, cada um de nós, o que acontece? Nós temos a questão da autoestima. Se a nossa autoestima não está boa, o que acontece logo isso? A gente acaba se deprimindo, acaba, muitas das vezes, buscando meios para poder chamar a atenção de uma certa forma. Para ser aceito. Isso. E muitas das vezes, a gente até contraria os nossos próprios valores. Entendi. É o caso de a pessoa dizer não. Dificuldade de dizer não. Está atolada de trabalho. Está atolada de trabalho. Acaba o quê? Não, eu não quero perder a amizade, porque a autoestima dela está, no caso, muito para baixo. E aí, o que acontece com essa pessoa? Acaba se entulhando mais de trabalho ainda. Entendi. Então, só vira, às vezes, pede o controle. Isso, isso, exatamente. E o que é importante da gente falar sobre esse tema do transtorno de personalidade? Que ele não está sozinho. Muitas das vezes, ele pode ser acompanhado de uma depressão. Nós podemos aqui falar um transtorno de personalidade que tem muita associação com a depressão, que é o transtorno de personalidade borderline, ou emocionalmente instável. O que esse transtorno tem? A pessoa tem como principal característica. Tem um vazio interior muito grande. Associado a esse vazio, ele começa a cometer tentativas de suicídio de forma súbita, através de cortes, através de ingestão de medicamentos e até comportamentos agressivos, como, por exemplo, buscar briga na rua. Entendi. Mas visando, não efetivamente, de repente, se matar, mas chamar a atenção para si. É isso? Na verdade, isso também pode, isso, o border, ele busca, na verdade, saciar o vazio que tem dentro dele. A questão de chamar a atenção é um outro tipo de transtorno de personalidade, que é o chamado histriônico. O que é o histriônico? É aquela pessoa que é muito teatral, é aquela pessoa... Olha, ele é muito para mim, dramático, como Cazuza falava numa certa música, exagerado, eu sou mesmo exagerado. Sim. Isso traduz exatamente esse transtorno. Que é aquela pessoa extremista que gosta, poxa, ele é tudo para mim. Se isso, se a coisa não acontecer, eu não sirvo para nada. E isso também pode estar acompanhado com a depressão. E aquelas pessoas que são muito, tipo, quando tudo está bom, está muito bom, mas também quando está mal, está muito mal. Ou gosta ou gosta. Ou não gosta, não. Não presta para nada aquela pessoa. Esse pode ser o histriônico. O histriônico. Mas assim, isso que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque todos nós temos traços de certos tipos de personalidade. Mas o que define um transtorno de personalidade é quando isso traz prejuízo para si e para os próximos que estão ao seu redor. A gente vê muito isso, a questão do borderline e tal, na escola, nos relacionamentos interpessoais, como eles se prejudicam na aprendizagem, o ato de aprender por conta dessa desvalorização, né, desse vazio, de não se sentir capaz de merecer até, né, aquele conhecimento. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que um intervalo, mas você tocou até num contexto interessante, até numa fase também, que é a escola, que geralmente ali, infância, adolescência, né, até que ponto então a gente vê elementos sociais do MEN que a pessoa está inserida interagindo e fomentando, quem sabe, sendo gatilho para uma situação que está ali, que poderá se desenvolver ou não, de acordo com como ela for tratada. Nesse sentido, a gente vê que é a patologia, porque no último bloco a gente vai querer falar sobre o tratamento. Então, nesse segundo bloco, eu gostaria de saber, de falar sobre a evolução, o que que leva uma pessoa a desenvolver, ou ela vai desenvolver mesmo, ou não. Existem elementos, entendeu? Por exemplo, alunos, a gente sabe, adolescentes, jovens, muitas pessoas hoje, que se sentem muito sós, porque estão sós, estão em casa, mas todo mundo muito culpado, muito trabalhando, todo mundo comendo atrás, não sei, até que ponto que algumas situações da nossa sociedade, do nosso tempo, contribuem e fomentam esse tipo de coisa, ou não, ou não tem a ver, não sei. Então, eu gostaria de ouvi-los para ver o que faz com que algo dessa forma, e, por exemplo, quando é que pode eclodir uma situação como essa? Geralmente, tem uma idade típica, acomete mais homens, acomete mais mulheres, a gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre transtornos de personalidade, levando em conta que eu estou levando uma aula, eles se mostraram um pouco nervosa, eu digo, nervosa, eu estou eu com esse tema, que eu não sei, sem pouco a respeito, claro que, obrigada a minha equipe maravilhosa que preparou uma pesquisa linda para mim, mas mesmo assim, só que é fácil, a gente logo se identifica e capta realmente que todos nós, igual fala, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, a gente, de alguma forma, a gente se identifica porque todos nós temos traços de personalidade, o transtorno é quando aquele traço entra por uma área de inflexibilização, inflexibilidade, inflexibilidade, pronto, melhor ainda, ou de passividade, enfim, situações extremas que comprometem o convívio social dessa pessoa. Como é que é a questão do desenvolvimento? Quando é que aparece? O que que leva? Existem gatilhos? É algo que vai acontecer mesmo? Ou é algo que poderá ter uma influência, um incentivo e um causador no meio social muito violento ou de muita indiferença ou frieza, por exemplo, em que uma pessoa é criada? Há essa interação de situações? Então, sempre, qualquer transtorno de sofrimento mental, existem os fatores ambientais, que são muito primordiais, associados com a necessidade genética, algo genético. Então, em alguns casos, o transtorno de personalidade pode ser fomentado principalmente por fatores ambientais, quer seja através da internet, muitas das vezes o compartilhamento das dores, isso acontece muito na questão da automutilação, principalmente com relação às crianças e adolescentes. E como isso acontece? É verdade, no Facebook parece que tem gente que só usa o Facebook para contar as suas... Tragédias. A questão da automutilação, Renéca. E contam tudo. Sim. Ela cresceu muito, a Ana pode falar melhor sobre isso nas escolas, ela acomete principalmente meninas entre 9 e 19 anos, mais ou menos, e elas se cortam porque é de uma dor tão grande, é de uma dor por dentro tão grande que ela precisa sair de alguma forma. E a forma que elas encontram da dor sair é se automutilando. Isso cabe dentro do transtorno que o doutor estava falando, que é o borderline. Olha, quem está ligadinho com a gente, que está se identificando, tanto pais identificando comportamento de filhos ou a própria pessoa se identificando, que para nós é o mais legal de todos. Que às vezes o santo de casa não faz milagre, mas você ouvindo uma pessoa de fora falando, a gente está aqui para apontar que há tratamento, tá? Fica ligadinho que já, já no terceiro bloco a gente vai lidar com o aspecto do tratamento. A gente está tentando identificar agora a evolução. A gente pode já ver, né, Thalita, em crianças, né, comportamentos opositores. Agora, a gente tem que levar em consideração também, assim, como é que essa criança desenvolveu as crenças sobre ela, sabe, como é que ela, que memórias ela tem, né, que sensações físicas ela tem guardadas, que cognições ela tem, que fizeram ela desenvolver esquemas desadaptativos para se relacionar. O que um esquema desadaptativo? Um esquema desadaptativo é exatamente o que eu estava falando da crença, é como você interpretou, né, as suas memórias, vamos dizer, destrutivas, as suas memórias de experiências ruins da infância. Todo mundo vai ter essas coisas ruins que vão acontecer na vida e dependendo de como aquilo foi dado... Desadaptativo, os esquemas desadaptativos são as experiências ruins que você teve, né, então, na infância. E aí você tem memórias, você tem pensamentos, né, que são as cognições, que vão desencadear emoções. Entendi. E aí tem todo um modo de enfrentamento para você poder lidar com isso. Isso é o que causa o sofrimento, essas memórias, essas cognições. Essas destrutivas, né, que foram mal, experiências mal vividas por você, é que vão estar gerando essa dificuldade de se relacionar com o outro, essa dificuldade de se gostar, né, de se sentir amado, de ter esse vazio tão grande. Então, eu acho assim, tem os fatores ambientais, tem os fatores familiares, né, no contexto que a criança está sendo educada, está sendo desenvolvida, até a escola mesmo, né, o convívio dela na escola, dependendo se essa escola é uma escola muito rígida, né, muito tradicional. Como é que... Eu acho que a questão da emoção, como ela é tratada, como ela é trabalhada na primeira infância... Você sabe que você tocou numa coisa que é bem complicadinha e seria tema para outro programa. Inclusive, eu já fiz um programa já há um tempão atrás exatamente sobre isso. Eu percebo que a escola brasileira... E eu fui experimentar isso quando a minha filha estava fazendo o ensino médio. Meus filhos fizeram ensino médio em escola de língua inglesa, mas a minha filha preferiu... Ela não queria estudar fora e preferiu migrar para o sistema brasileiro para poder estudar no Brasil e ficar aqui no Brasil e amém, tudo bem. E a gente encontrou uma situação diferente do que ela estava acostumada. E o que que a gente encontrou? Uma escola que é muito voltada para fazer vestibular ou ENEM. Sim. Não é para aprender. É verdade. Então, e tem um detalhe, a escola que eu coloquei, ela, ela tinha a obrigação de passar num vestibular, agora que é ENEM, mudou um pouquinho, isso já faz uns anos, que fosse federal. Se fosse particular, ela era uma burra. Diziam com todas as letras. Ou seja, a competitividade já está ali dentro. Você está entendendo? Mas ali criou um estresse, não tem nada a ver com a educação. Tá bom. Mas o que que a gente vê? Que aquela escola, quer dizer, eu aprovei tantos alunos na federal, não sei o que lá. E tipo assim, não, mas eu fiquei tão indignada com aquilo. E quando eu comecei a perceber o processo, e como foi prejudicial para ela. Claro, você pode até estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Ela foi extremamente negativo, sabe? E ela sempre foi inteligente, despachada, uma menina super... Mas aquela situação foi quase que traumática. E uma coisa nos chama muito a atenção, porque o diagnóstico, as pessoas buscam, vamos colocar assim, o rótulo. Eu sou isso, você tem depressão, você tem transtorno de personalidade e tal. Mas não é isso que importa. São os sintomas, a gente tem que ver o que está gerando aquilo. Por exemplo, o que se preocupar com uma criança, que apresenta os seguintes comportamentos. Por exemplo, maus-tratos em relação a animais e não sentir culpa. Entendi. Esse é um traço de que pode desenvolver um transtorno de personalidade no futuro. Entendi. Outro sinal que é super importante, que as escolas normalmente não se atentam, é a questão da culpabilidade. A criança, muitas das vezes, não sente remorso em relação a determinadas atitudes. Entendi. Outra coisa também... Ela é flagrada, colando, mas ela desconversa ou justifica... Dissimula. Dissimula, né? Isso é um sinal grave de que algum problema pode acontecer. Entendi. Outra questão também que é importante. A criança sinaliza que está com um vazio interior muito grande e que quer, no caso, assim, começar a usar algum tipo de entorpecente. Já mostre que ali pode haver algum tipo de transtorno de personalidade, porque pode haver um determinado vazio. Entendi. A questão da dificuldade de obedecer regras. Limites. Chamada limites. Violação de regras. Isso pode ser que no futuro... E não aceita mesmo, né? Isso a gente usa em nossa... Muitos confundem com rebeldia. Ah, é rebelde. É, fala. Sim, mas não. Pode ser alguma coisa no futuro que possa acontecer, entendeu? Então, já são alguns sinais que acontecem desde a infância. Isso a gente está percebendo na infância. E quando, às vezes, isso não se manifesta tanto na infância, porque já já vamos entrar no tratamento, mas quais... é perfeito esse approach. Quais seriam alguns elementos a mais que já se manifestam um pouco mais numa idade mais adulta? Então, a outra coisa, a questão da adaptabilidade. A pessoa tem dificuldade em relação a ficar no emprego. Acha que sempre o outro é o culpado. Isso pode estar desenvolvendo... Todo lugar que ela vai, todo mundo está errado e ela está certa. Está certo. Isso pode ser vários problemas, inclusive o transtorno de personalidade. Sim. Uma outra coisa que chama muito a atenção, que é a dificuldade de começar uma determinada atividade e não terminar. Ai, 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 acho que eu tenho um problema. Não, mas são tantas coisas que a gente vê que nós temos, mas... É porque são os traços de personalidade, né? Assusta, né? Mas, assim, isso que está falando, assim, a questão do... Exatamente, da questão... Nada com a vida. A pessoa pode não perceber que está sofrendo, né? A pessoa pode não perceber, em geral, o que a gente fala numa linguagem científica, é ego distônico. O transtorno de personalidade é o ego distônico. O que seria isso? Que a pessoa que tem o problema não percebe. E os outros? A questão da explosão no trânsito. Muitas das vezes, seguidamente, buscar aventuras de forma descabida. Que é uma coisa que a gente vê muito já na juventude. Isso, ter relacionamentos sem uso de preservativos. É, se colocar em risco. Andar de moto sem capacete, propósito. Eu já vi uma vez, entrevistei aqui um rapaz que ele passou uma fase destrutiva, digamos assim, que ele fazia tudo que ele podia fazer para se expor de uma forma descabida. Isso, esse é um tipo emocionalmente instável. Outra questão que pode acontecer, um outro tipo de transtorno, que também é importante a gente falar, o narcisismo, o narcisista. A fase de você se colocar como sendo uma autoestima elevada, que você quer se cuidar, é ótimo, é um traço importante, né? Para a gente ter de narcisismo. Quando está fora do controle. Quando está fora do controle. Você é o melhor que todo mundo. Por exemplo, existe um jogador de futebol, eleito por diversas vezes o melhor do mundo, que ele se olha no telão, ao invés de jogar seu futebol. Fala que os outros, ninguém presta, só ele que presta. Então, assim, ele é um tipo de... Eu já vi ele jogando na Copa do Mundo, eu vi ele jogando em Manaus. Ele se olha, né? Não, sério, gente, era impressionante. Ele se olha mesmo? O tempo todo, o tempo, a gente ficou assim, ó. Mas ele fala assim... E joga muito também, tem o que admitir, mas olha... Ele fala assim, né, meio assim, né? Talvez jogasse melhor se não se olhasse tanto, né? Entendi, entendi. Teve uma coisa que o senhor falou e que, inclusive, também eu vi na pesquisa, que às vezes dificulta o tratamento e nós vamos justamente passar já já para o tratamento, é que geralmente a pessoa que tem o transtorno não percebe. Sim. Como é que se leva, por exemplo, a gente está aqui conversando numa boa e de repente alguém está nos assistindo e está meio que caindo a ficha. Qual a importância dessa ficha caída? A pessoa entender que pode melhorar, sim, se ela tiver apoio terapêutico, se ela tiver ajuda, vai fazer, entendeu? Então, como essa dinâmica deve ser desafiadora? Exatamente. A questão é familiar, o suporte familiar, a gente coloca família, também podem ser os amigos. Muitas das vezes, esse tipo de transtorno de personalidade, a medicação em si não é o primordial. E sim uma alteração em relação ao quadro emocional. Como a gente falou no início, né? Os sintomas, o transtorno de personalidade... São diferentes terapias, então, não é só... O transtorno de personalidade, ele envolve o lado emocional, principalmente. E os sintomas eclodem. Nós, da psiquiatria, da parte médica, tratamos apenas os sintomas, mas as causas são relacionadas à parte emocional e psicológica, que precisam ser abordadas. Então, a pessoa entra em... É, identificadas. É, na verdade, é um trabalho assim, né? De interdisciplinar mesmo. Trabalhamos em equipe para ter um melhor resultado. E hoje a gente estava até conversando isso. Que bom que hoje em dia a gente tem esse diálogo, né? A gente pode fazer... Nossas coisas eram simplesmente... É, cada um ficava na sua... Médico, era médico, né? Psicólogo é coisa meio de... Gente, a gente já tem até a tecnologia ajudando, né? Passa um WhatsApp rapidinho e a gente entra naquela conversa. Não, e a gente se comunica, a gente troca. Eu acho que é importante a gente ter conhecimento, né? Não, você falou uma coisa que é muito importante. Eu diria que até médico é médico, porque ele é médico, mas psiquiatra não. Porque psiquiatra é tido como... Médico para maluco. Era o Deus. De doido, né? E, na verdade... Mas pensa comigo. E isso é uma coisa que eu já... Nossa, já fiz em N programas aqui. Ninguém pensa nada, nada de tomar um remédio para pressão todo dia. Sim. Ninguém pensa nada, nada de ter que tomar um remédio de controle de diabetes todo dia. Existem doenças crônicas que elas demandam um tratamento continuado, às vezes, por uma vida toda. E há casos, muitos quadros, inclusive a própria depressão, que, havendo algum controle, tem que haver acompanhamento. Pode não estar tudo perfeito o tempo todo, mas, havendo acompanhamento, a probabilidade, a gente sabe, da melhora, de equilibrar a situação, ela é muito grande. E, só para citar um dado que ilustra bem... Então, por que a gente tem esse preconceito, então, de ir... É, porque, assim, só um dado para ilustrar o que você falou. O psiquiatra, hoje em dia, é a quinta especialidade, ainda em termos que o paciente procura com algum transtorno mental, ele não procura direto o psiquiatra. Ele procura o clínico, procura o clínico. Depois, ele procura o cardiologista, porque acha que é alguma coisa de pressão. Depois, ele procura o neurologista. Depois, ele procura, enfim, métodos alternativos, sem ser psicologia, né? E depois, procura o psiquiatra. O psiquiatra. Quando ele devia ter ido de cara para o psiquiatra. Mas, não necessariamente, é o psicologista. A gente vai primeiro para a psicopedagogia. A psicopedagogia vai para a psicologia. E a psicologia encaminha. E a psicologia vai para o psiquiatra. E que legal a gente ter essa dinâmica aqui, diante de você, para você entender que não é o final do mundo, não. E que é um médico, é uma química do nosso organismo que precisa ser tratada. E que tem como ser cuidado, né? Tem como conviver. Vamos ao intervalo, então? Tem que ir, tem que ir. A gente volta já já falando sobre tratamento. E aqui no intervalo, a gente vai conversando. Tratamento. Bem, já de cara, pelo que a gente conversou aqui, tratamento geralmente na idade adulta. Mas, se a gente vê aquele comportamento que o senhor elencou numa criança, é interessante eles terem a ajuda de um psicólogo, no mínimo os pais, para terem orientação de como dirigir, como conduzir aquela criança para, de repente, evitar problemas maiores no futuro? Exatamente. A questão ambiental relacionada é importantíssimo acompanhamento desde pequeno. porque os traços já vão se manifestando a partir de então, né? Como a gente falou alguns deles, a gente elencou aqui. Sabe o que me ocorreu, o senhor vai rindo, tem nada a ver. Ah, tirei o pau do gato. Então, a música é uma música. Correta, mas ela mostra alguém malinando, fazendo maldade. É, mas na escola aparece muito, né? A gente tem que ter um olhar, assim, na escola, quem trabalha com criança, né? Com adolescente, a gente tem que ter esse olhar para o A+. Mas quando é que, então, pais devem ter orientação para estar atentos de contrapor e orientar para que, de repente, consigam... A partir de algo de reclamar, normalmente começa aquela criança dita criança problema. Sim. Então, a criança dita problema que arranja com tudo, isso já está dando um sinal de que algo não está bom. Então, precisa de um acompanhamento, né? Mas aí, o que muitas das vezes pode ser uma dúvida do telespectador. O diagnóstico, como é feito? Existe algum exame para fazer? Então, normalmente, a abordagem é clínica. Envolve sempre, é uma equipe interdisciplinar, tá certo? No mínimo, são seis meses de acompanhamento para a gente poder fechar um diagnóstico. A pessoa pode apresentar um ou mais transtornos de personalidades associadas. Que pode começar, inicialmente, como uma depressão ou uso de drogas e pode, no caso, até medidas mais extremas, como a tentativa de suicídio. Entendi. Então, assim, são nove tipos de transtorno de personalidade, né? Tem o narcisista, que a gente falou aqui, o histriônico. Nós temos também o paranoide, o esquizotípico, o esquizóide. Paranoide, esquizóide, esquizotípica, borderline, narcisista, antissocial, histriônica, obsessivo-compulsivo, esquiva e dependente. Isso. O esquiva é aquele que se relaciona muito com a questão de ter sempre alguém autoafirmando, né? Afirmando a ele, desculpe, de que ele é bom. É aquela pessoa, geralmente, insegura, é aquela pessoa ansiosa, que, em geral... Então, ela se esquiva atrás de alguém, ela sempre se apoia. Exatamente, está sempre aquele relacionamento de sofrimento, é o dependente, conhecido como dependente. Eu preciso do outro para me sentir bem. É me estimar, né? É, paralelismo. E, normalmente, é uma pessoa de cunho mais sádico, algo nesse sentido. Entendi. E o tratamento, seis meses, portanto, para se traçar, fechar um diagnóstico. Isso. Fechado, como se prossegue? Sim. Com que terapias, com que... E aí, só para a gente poder falar, né, não existem exames que fecham o diagnóstico. Entendi. O diagnóstico é clínico. Mas algumas alterações inespecíficas em eletroencefalograma podem acontecer em alguns tipos de transtorno. Entendi. Em tomografia também, tomografia computadorizada. Mas não são métodos de confirmação, apenas o diagnóstico. É, a gente tem que estar atento também aos prejuízos, né, que ele, o próprio, está se causando. Sofrimento, né? É, e traz prejuízo para a vida dele, para o funcionamento dele. Social. Né? Funcionando na sua família. Que é aquilo que vocês falaram no início, não é só o indivíduo, mas o entorno. Porque causa transtorno também no meio familiar. Inclusive, quem leva uma pessoa acometida são as pessoas ao redor, né? Ele mesmo não vai até. Então, ele causa tanto dano a quem está ao redor dele, que essas pessoas levam ele até uma procura. O tratamento costuma produzir um resultado? Olha, o tratamento vai depender muito da questão dele se encaixar, que tem um sofrimento. Ele tem que aceitar, portanto. O que é muito difícil, que a gente falou, é ego distônico. Que é dele, né? Ele não percebe que ele está em sofrimento. Às vezes usa como aquilo, como método de defesa, porque ele diz que com aquilo ali ele se sente bem. É uma ferramenta para ele se encaixar na sociedade de acordo com os parâmetros que ele tem de si próprio. É um meio de enfrentamento. Sim, é. Que ele achou o modo de enfrentamento. Mas há casos, eu imagino que com a ajuda da família, com todo um trabalho, efetivamente se faz algum... A gente tem ganhos, né? Tem ganhos, sim. É difícil, pode ter recaída. Não tem cura, mas tem uma qualidade de vida que permite, inclusive, viver bem em sociedade, a ser recolocado profissionalmente, a ter um bom desempenho na escola. É, porque você tem que tentar suprir esse vazio de afetos, né? Nesse sentido, eu acho interessante que as terapeutas, as psicólogas, como realmente uma questão emocional, que depende, é um tratamento também que depende desse diálogo, dessa... de colocar as ideias na mesa, de pesar, de avaliar, escolher mudanças. Tem todo um lado, digamos, terapêutico, medicamentoso, que vai ajudar, não tenho dúvida, mas tem esse outro lado também, que tem que ser percorrido. É esse outro olhar, né? O medicamento vai ajudar até o tratamento, a gente poder trabalhar as questões emocionais. Mas tem uma outra coisa aqui que não devemos esquecer, que é a fé, né? Ciência e fé caminham muito associadas. A fé ajuda, muitas das vezes, com ele temer algo, um ser superior, e também respeitar a pessoa, respeitar, vamos colocar assim, o próximo. Porque muitos tipos de transtornos, a pessoa acaba perdendo esse respeito. Esses vetores são... Nesse sentido, no meu caso, eu já sou desse lado aí, eu me agir, claro. A minha esposa é pastor, nós sauramos na área pastoral, e como a gente encontra? Às vezes, uma das primeiras instâncias, antes de ir no clínico, vem no pastor. Isso aí. É verdade. Então, a gente cansa de... cansa não, né? A gente fala assim, com frequência, encaminhamos, geralmente eu encaminho primeiro para o psicólogo, temos vários, inclusive conheço. É uma questão interdisciplinar. Isso, entendeu? Mas quantas vezes, até, apesar de um tratamento, e às vezes eu encorajo, a pessoa não quer, e quantas e quantas vezes, o interessante que o senhor falou, eles não ouvem a família, mas ouvem o pastor. Exatamente. O Samuel, o eu, vamos dizer, olha, você precisa fazer esse tratamento, é necessário, da mesma forma que eu tomo um remédio para isso e para aquilo, você também está doendo, você tem que tomar, você está doente, né? E a pessoa, às vezes, ela afinda, né? E ali você vai alcançando uma melhora, vai construindo uma situação. Como você falou, às vezes recai, volta de novo e a gente vai... Mas é um cuidado. Mas a vida... É o olhar pra... Mas em outras áreas da nossa vida, nós temos essas recaídas. É isso que eu gosto que as pessoas... Assim, eu sempre não canso de repetir aqui, para que as pessoas entendam. Não é só na área mental, emocional, esse lado do ser humano. Tantas outras áreas, nós lidamos com recaídas o tempo todo. Então, temos que aprender que, da mesma forma que a gente investe para reverter uma situação de recaída na área da saúde, a gente igualmente tem que investir. A própria pessoa tem que se conscientizar disso, que é difícil. Mas eu vejo, realmente, como um coadjuvante importante, a fé, a amizade, o grupo. O grupo que cerca aquela pessoa. E você usou um termo muito interessante, Rebeca. Conscientizar. A gente, né? É muito importante você ter conhecimento do teu funcionamento. Você se conscientizar com isso. Se autorregular. Muito importante. E quando falamos desse trabalho interdisciplinar, desse tratamento, o pastor, ele é incluído, né? Pronto. A família, ela é incluída. Não é? Não é só a parte médica. É o interdisciplinar. É, tá todo, é um apoio, né? É uma rede de apoio. Isso, é uma rede de apoio, bem colocado. Porque para ele sair daquilo dali, ele precisa ter apoio de onde ele tem segurança, de onde ele tem confiança. Claro. É o cuidado, ser cuidado, né? Claro, claro. São situações realmente que a conscientização, o conhecimento, e eu espero, eu tenho certeza que tem famílias, pessoas que estão nos assistindo, tem o próprio indivíduo que está nos assistindo e de repente está caindo a ficha de que não é um bicho de sete cabeças. É complicado, é. Mas tem muitas coisas muito complicadas na vida, muitos quadros clínicos, da saúde mesmo, que são problemas renais, coisas assim, muito complexas com as quais pessoas convivem. Mas mantém uma qualidade de vida porque se submetem, se acompanham, desenvolvem essa consciência. Como tem também aqueles que têm diabetes, né? Que tem aqueles outros problemas que não têm consciência, né? Não faz nada. Toma, chocolate escondido. Toma, faz tudo, né? E daí o que que... Mas é tão bom o paralelo, porque ele mostra que o cuidado, o descuido, e a gente vê então que essa pessoa que está nos assistindo, vê que aquele que é descuidado, né? Fica todo quebrado, daqui a pouquinho está tendo que amputar partes do corpo, enfim, são todas questões muito sérias, mas que fazem parte da vida. Então nem sempre a vida vai ser fácil e essa conscientização e esse acompanhamento são fundamentais. Só para dar um dado estatístico, porque a estatística também ajuda muito, né? Para a gente entender a relevância desse tema. É em torno de 5% da população acredita-se que tem algum tipo de transtorno de personalidade. É? 5% É muito? Isso. Uau! Só que 5%, mas também pode ter, ao mesmo tempo, outros tipos de transtornos mentais. Entendi. Entre eles a depressão, né? Entendi. O uso de drogas, dependência química, né? A depressão leva a pessoa... Está aí muitas pessoas a dizer, por que a pessoa usa drogas? É outra questão. Tem pessoas que usam, até às vezes abusam e não se tornam necessariamente dependentes. Embora que a gente saiba que é um risco... Os abusadores. Porque ali 30% dos alimentos vai sonar. Mas muitas vezes o que leva então o pessoal a procurar é justamente esse estresse e essa... É aliviar o seu sofrimento. É isso aí. Entendi. Anestesia. É. Anestesia é esse mundo louco, né? Esse mundo com tantas informações, com tantos sofrimentos. Só que é um... Você está querendo sair de um abismo e entra no mais fundo ainda. Sim, é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Isso. Entendi. Mas às vezes é mais fácil, né? Do que você procurar um tratamento, do que você procurar uma ajuda. Você pode falar... Agora, para pensar, novamente, a gente aqui trabalhando a conscientização do telespectador. Ele acha mais aceitável lançar a mão de drogas do que ir num psiquiatra e se tratar e usar a droga certa. Exatamente. Não uma trocaada. Porque muitas das vezes... Que vai realmente aliviar o seu sofrimento. Porque muitas das vezes ele procura o subterfúgio da bebida. Porque é uma droga muito barata, né? Barata. E comercialmente acessa, né? É gostoso. Mas infelizmente, às vezes ele procura as drogas. Mas ilegais, quando o tratamento médico é legal. Sim, sim. Tem muito uma questão também da automedicação. Pessoas, às vezes, buscam a automedicação. Mas está mais difícil agora no Brasil, né? É mais controlado. Controle das receitas. É sério, doutor. Eles manipulam a própria medicação, na verdade, né? Quando eles recebem a prescrição, eles manipulam. Esse está me dando sono, vou tomar esse aqui que me acorda um pouquinho mais. Então, estou muito acordado, vou tomar mais desse aqui que vai me... E aí eles ficam manipulando o tempo todo. Mas tem pesquisa, controlado, né? Você tem que ter aceita médica, né? Mas existem os mercados clandestinos. Entendi. Principalmente em situação... Hoje em dia, a gente pode pedir um... Eu não vou citar nome comercial, mas pedir uma droga ansiolítica, que é mais vendida, sem nenhum tipo de prescrição através via telefone. Isso acontece principalmente em setores de comunidades, né? Onde a fiscalização é um pouco menor. Entendi. Ouvi internet, de repente. Ouvi internet também, você consegue. Entendi. Drogas que não entrariam nos Estados Unidos. Está aí uma coisa que... Por quê? Porque você vai... Seu cérebro tem que se adaptar, né? A automedicação, principalmente, relacionado aos psicotrópicos, né? Que são aquelas drogas de tarja preta, enfim. Não são como se fossem medicamentos leves. São medicamentos pesados. Inclusive, até os medicamentos leves podem levar ao óbito. Então, assim, qualquer tipo de automedicação é prejudicial à saúde. Então, por que não procurar acabar com esse preconceito maluco e procurar... A gente vai ter que ter falo, mas a gente vai voltar com cada um dando uma dica ou contando uma experiência pessoal aí que nos oriente a lidar com o mundo que, como colocou na pesquisa bem no início do programa, o informativo me já dizendo, um terço. O senhor colocou 5%, que eu considero errado. 5% é um transtorno mental, né? E cerca de 30% em algum momento da vida vai passar por alguma situação que afeta e que... a sua saúde emocional e mental. Eu... eu tô quase acreditando que eu vou fazer isso mesmo, viu? O problema que eu quero te ver na sociedade, a gente volta já já pra ver se é ou não é. A gente vai ensinando um programa muito bom, muito informativo, didático. E eu quero agradecer a Ana Paula Peliccioni. Doutora Ana Paula Peliccioni, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, Rebeca. Espero ter podido contribuir de alguma forma. Sucesso no seu trabalho. Obrigada. Sucesso no seu trabalho. Doutor Bruno Pasquale, é 30% mesmo, doutor? Muito obrigada pela presença. Só pra fazer uma ratificação. É 5% de transtorno, né? Que tem transtorno de personalidade e 30% que tem algum transtorno mental. Isso. Durante o... Durante ao longo da sua vida, exatamente. Ou às vezes mais continuado, enfim, mas... E só pra fechar da minha parte, assim, que a medicalização não é tudo. Na vida não precisamos só medicar. Com certeza. Precisamos nos interpretar. Sabermos quem nós somos. Mas eu acho que isso ficou muito claro hoje, por favor. Então, assim, e aí por isso que é sempre um trabalho interdisciplinar. Tá certo. Beleza. E doutora Thalita Quintanilha, muito obrigada. Muito obrigada. Prazer estar aqui nesse tema difícil, mas foi levado com muita leveza, né? Foi... Obrigada. Muito obrigada. Tá certo. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar alguém que se entendeu melhor. De repente, não se enquadrando necessariamente, mas como o senhor falou, o borderline, aquela situação ali, meio limítrofe, que pode ser ajudada, de repente, nem necessariamente com medicamento, mas com a psicanálise ou com o aconselhamento, enfim. É interessante que a palavra em inglês é counseling, que em português é psicanálise. E eles são... Daí a passar a psicanálise, ela dá uma impressão assim, mas na verdade é um aconselhamento, é você se abrir, você se conhecer melhor, são todos elementos muito importantes nessa caminhada. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada a cada um de vocês. E olha que legal, hoje nós temos um programa Jonas Vilar. Yes! CD novo, Jonas? CD novo. Pastora Rebeca, uma alegria estar com você aqui. Esse é o mais novo CD, Deus Pode. Ele pode mesmo, você sabe disso. Quantos já são, Jonas? Já são sete com esse aí. Sete com esse aqui. Comecei em 2008. Cara, tu tá podendo então, é um por ano. É um por ano, é. Todo ano tem um, todo ano. Todo ano. Não pode parar. E qual que é o diferencial desse? O que é especial nesse? O que você mais gostou? Esse aí, na verdade, é um projeto feito com mais tempo, então a gente conseguiu caprichar mais no repertório, pensar mais no repertório. Legal. Com canções realmente que viessem falar o coração dos que vão ouvir esse CD, é um projeto maravilhoso. Vamos sair nas rádios e nas igrejas, pelo Brasil todo, Jonas. Com certeza. Deus abençoe o seu trabalho. Beleza. Então vamos terminar de cabeça pra cima esse negócio com o Jonas Vilar. Vamos lá. É, são cinco da manhã e eu estou aqui, com os joelhos dobrados precisando ouvir, a tua voz, Senhor, vem comigo falar, eu estou com a alma abatida, o coração sangrando, eu sinto as minhas forças todas se acabando, tem misericórdia e vem me ajudar. É, não tenho mais palavras para expressar, as lágrimas inundam todo o meu olhar, escuta, ó Senhor, a minha oração, coloca de uma vez o fim na aprovação. Não posso mais ficar vivendo desse jeito, com toda essa tô ferindo o meu bem, já estou cansado de tanto chorar, Deus mude a minha história e vem me abraçar. Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci, creia que o melhor ainda está por vir, enxugue o seu pram, pare de chorar, sua vitória está chegando e você vai cantar. Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci, creia que o melhor ainda está por vir, enxugue o seu pram, pare de chorar, sua vitória está chegando e você vai cantar. Eu não tenho mais palavras para expressar, as lágrimas inundam todo o meu olhar, Escuta, ó Senhor, a minha oração, coloca de uma vez o fim na aprovação. Não posso mais ficar vivendo desse jeito, com toda essa tô ferindo o meu bem, já estou cansado de tanto chorar, Deus mude a minha história e vem me abraçar, me abraçar. Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci, creia que o melhor ainda está por vir, enxugue o seu pram, pare de chorar, sua vitória está chegando e você vai cantar. Filho, eu estou aqui, eu nunca te esqueci, creia que o melhor ainda está por vir, enxugue o seu pram, pare de chorar, sua vitória está chegando e você vai cantar. 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 Assim está chegando e você vai cantar. Sua vitória está chegando e você vai cantar. Obrigado.